Bom dia, bom dia. Mais uma contratação. Só falta pôr o nome. Esse daqui não bate não, se amostra esse. Cuida, Sandro. Isso vai pra tu, viu? Só vai pro parceiro Chico. Olha, Chico. Não recebe de dois mil, três mil não, viu? Mas você respondeu com tudinho aqui de pancada. Tudinho. Você respondeu.